Boa noite. Tudo bem, Marcia? Consegue me ouvir? Alô? Testando? Vamos esperar aí, a gente combinou as oito, né, para a gente começar. Tchau. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Como é que está aí o som? Dá para ouvir bem? Tchau. 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 Bom, vamos lá. Para quem acha que todo mundo aqui me conhece, eu sou o Dr. Thiago, eu sou médico urologista. Hoje é mais um bate-papo, então eu pretendo conversar com vocês, eu trouxe algumas dúvidas aqui que me mandaram durante a semana para a gente conversar e para a gente discutir. E a gente vai conversando aí conforme vocês forem mandando as perguntas aqui, combinado? Uma das primeiras dúvidas que surge é realmente como é a dor de uma pedra no rim e por que pedra no rim dói, né? Qual a diferença de uma pedra de 1 cm para uma pedra de 4 ou 5 mm? O tamanho está relacionado com o grau de dor, com a intensidade da dor? Primeiro, por que que pedra no rim dói? A pedra no rim, ela vai doer quando a gente tem uma obstrução à passagem da urina. Então não é só suficiente você ter uma pedra que ela vai causar algum tipo de dor. É muito comum o paciente não sentir nada e durante um ultrassom de rotina a gente detecta um cálculo renal. Então alguns pacientes acabam falando, doutor, mas eu não sinto nada, todo mundo fala que pedra no rim dói pra caramba e por que que eu não sinto nenhum tipo de dor? Eu sempre falo aqui bastante no canal, os cálculos renais, eles... Quando eles estão localizados dentro do rim, geralmente a maioria deles quando são pequenos, eles não conseguem obstruir essa passagem da urina. E aí nesses casos, a pedra não vai causar nenhum tipo de dor. Aí quando essa pedra resolve sair do canal, do rim e parar dentro do canal, aí sim a gente pode ter uma crise de dor. Por isso que, às vezes, a gente faz ultrassom e o paciente não tem nenhum tipo de dor. E como que é a dor da cólica renal? A dor da cólica renal é uma dor extremamente forte, ela se localiza na parte alta das costas, próxima do pulmão, e como o próprio nome diz, é uma cólica, parece estar torcendo lá dentro. E essa dor, ela é muito forte, ela começa de repente, não é que ela começa devagarzinho e vai aumentando. Ela já vem, é forte, e geralmente ela se estende da região das costas, ela se estende para a região um pouquinho para frente do abdômen e pode se estender na região da vagina das mulheres e no escroto dos homens. Geralmente essa dor vem acompanhada de náuseas e vômitos, porque ela é muito forte e pela intensidade da dor acaba ativando o centro do vômito e os pacientes também podem ficar nauseados e vomitar. É uma dor extremamente forte, certo? A Márcia aqui está perguntando que ela tem cálculo nos rins e na vesícula, se é mais indicado fazer a cirurgia para retirada dos cálculos dos rins e depois da vesícula. Na verdade não existe uma ordem, Márcia. Precisa ver o que mais está te incomodando. Então se as pedras na vesícula estiver tendendo mais sintomas em você, é recomendado fazer a cirurgia da pedra na vesícula antes. Agora, se o que está te incomodando mais é a pedra no rim, aí a gente faz a cirurgia para retirar a pedra no rim antes. Não existe uma regra, não existe uma determinação a esse ponto, tá certo? A não ser que você tenha alguns fatores complicadores. Se estiver tendo infecção urinária ou se tiver algum sinal que a pedra no rim precisa sair antes, talvez seja melhor operar antes. Mas não tem problema você fazer um ou outro, não existe uma regra. Boa noite, Laurice, tudo bem? Tem como ter cálculo obstrutivo e não ter dor renal? Tem sim, tá? Alguns pacientes acabam acostumando. Então geralmente o mais comum é a gente, o paciente pega, tem uma crise, a pedra fica enroscada ali no canal e o rim dilata e ele se acostuma. O corpo, ele acaba se adaptando àquela dilatação e o paciente acaba não tendo mais dor. Isso é um pouco perigoso, porque às vezes o rim fica obstruído ali muito tempo, o paciente não sente nada e às vezes acaba perdendo o rim. Mas é bem raro disso acontecer. A grande maioria das vezes o paciente tem dor sim. Bom, respondendo uma outra pergunta, doutor, tem um cálculo renal de 9mm preso no canal. É possível eliminar sem cirurgia? Possível é, mas não é provável. Não existe uma... Quando a gente vai olhar a taxa de eliminação de um cálculo, a gente pega a maioria média, então quando a gente olha os trabalhos, cálculos de 4 a 5mm, a maioria dos pacientes, o que é a maioria? Em cerca de 80% dos casos, os pacientes conseguem eliminar sem fazer nenhum tratamento cirúrgico. Agora, começa a subir para cima de 5mm, essa taxa de eliminação começa a cair bastante. Então a gente pega pacientes que têm cálculos de 6, 7mm, essa taxa de eliminação já cai para em torno de 60, 50%, e de 9mm vai girar em torno de 10%. Então, você pode eliminar sim, mas é a minoria dos casos. Então, normalmente esses cálculos desse tamanho, quando o paciente se apresenta em crise de dor, e tem alguma indicação para a gente atender esse paciente, a gente acaba indicando o tratamento cirúrgico. Laurício, tem como um cálculo renal se desmanchar e ser expelido? Tem sim, Laurício. É muito raro um cálculo se desmanchar, o que a gente às vezes percebe que tem alguns cálculos renais que são bem moles, né? Quando a gente faz a tomografia, a gente olha aquela unidade Hounsfield do cálculo, e eles são cálculos bem, que não são muito duros. Então, às vezes, isso está mais relacionado a cálculos de infecção. Aí, esse paciente, quando ele se hidrata bastante, ele melhora a qualidade da urina dele, esse cálculo pode desmanchar e acabar saindo. Mas é muito raro. A maioria dos cálculos que a gente pega com paciente em crise de dor, é muito difícil a gente conseguir alguma coisa para desmanchar o cálculo. Na verdade, não existe nenhuma medicação que desmanche o cálculo. Boa noite, Laís. Tudo bem? E, seguindo essa pergunta que você fez, teve uma pergunta aqui. Pedra no canal, quanto tempo podemos esperar para sair? Depende. Isso depende se você está tendo dor, se você não está tendo dor, se tem algum grau de infecção ou não, ou se está tendo alguma alteração da função renal. Se tiver algum desses três fatores que eu falei, que é a dor refratária, alteração da função do rim, ou uma infecção urinária associada, a gente normalmente indica o tratamento cirúrgico logo de cara. Porque a gente não vai deixar o paciente com dor, e a gente não pode deixar o paciente com infecção e o cálculo ao mesmo tempo. Então, nesses casos, a gente indica o tratamento cirúrgico para a retirada da pedra. Agora, se você não tem nenhum desses fatores, o ideal é não passar de 30 a 40 dias. Passou disso, você pode começar a ter machucados dentro do rim por conta dessa obstrução. Então, a gente... 30 a 40 dias é o tempo que a gente dá. A pedra não saiu, a gente indica o tratamento cirúrgico. Vini Santos, qual o exame indicado para ver o tamanho das pedras? Vini, tanto o ultrassom quanto a tomografia são bons exames para ver o tamanho dos cálculos. Quando a pedra está no rim, ela não desceu para o canal, o ultrassom é um bom exame, mas se for para escolher um exame, faça uma tomografia. Tomografia é um exame que, para cálculo renal, não existe exame melhor para se ver. Ela vai dar a exata localização dessa pedra, o tamanho exato desse cálculo e a sua densidade, ou seja, se é um cálculo mais duro ou não. Então, tanto o ultrassom e a tomografia podem ver o tamanho da pedra, mas a tomografia vai ter esse valor com melhor exatidão. Seguindo essa pergunta, tem uma pergunta aqui no canal, que qual que é o melhor exame para a gente ver cálculo renal? De novo, é a tomografia. A tomografia, de longe, é o melhor exame, não existe. Na verdade, existe um tipo de cálculo, só que não aparece na tomografia, mas são cálculos de um paciente específico, que são pacientes que usam uma medicação para o HIV, que é o endinavir, e aí a gente pode ter esses cálculos por conta dessa medicação. E aí, nesses casos, normalmente, esse cálculo não aparece na tomografia, mas não é o mais comum. Tá certo? Vocês estão me ouvindo bem? No exame de urina, ter ureia com números normais significa que não tem cálculo obstrutivo? Não entendi. Nos exames de urina, normalmente, a ureia, a gente não dosa no exame de urina. Pedra no rim causa diarreia? Não, não causa diarreia. Normalmente, cálculo renal está totalmente separado da questão do trato gastrointestinal, e às vezes você... Em crise de cólica, às vezes, pode ter uma alteração ali do trânsito intestinal, né? E aí, alguns pacientes podem ter tanto vômito quanto diarreia. Mas, geralmente, por pacientes que não estão em crise de dor, cálculo renal não causa diarreia, não. Algumas pessoas conseguem espelhar pedra com medicações, senão isso não funciona só pra pedra no canal ou ainda dentro dos rins? Não existe medicação que elimine uma pedra que esteja dentro do rim. A gente... Quando a gente indica alguma medicação, essa medicação... Na verdade, isso é um grupo de remédios que a gente dá, que chama terapia medicamentosa expulsiva. São pra pacientes que estão com pedras localizadas no canal. Imagine uma pia da sua casa, a pia do banheiro. Se você tem uma pedra ali dentro, boiando dentro da pia, se você aumentar o diâmetro do cano, não vai adiantar em nada pra essa pedra sair. Agora, se essa pedra se enroscar dentro do cano, se você aumentar o diâmetro do cano, ajuda a espelhar essa pedra a sair. É a mesma coisa dentro do rim. Então, a gente dá uma medicação pra desinflamar o canal e aí você... E uma outra medicação pra gente dilatar esse canal. Nessa medicação, como vocês já devem ter pesquisado, é a tansulosina ou a doxazosina. E aí, sim, pra alguns casos selecionados, essas medicações ajudam a expelir os cálculos que estão presos no canal. Ajuda, sim, Vargas. A tansulosina é justamente essa medicação que eu falei que espelha o canal. O problema da tansulosina é... Ela tem mais efeito pra cálculos acima de 5 milímetros, entre 5 e 7 é o tamanho ideal que a tansulosina vai ter um efeito, uma eficácia melhor. E ela tem um efeito colateral chato que é a tontura. Então, alguns pacientes não toleram a medicação. Por isso que a gente, inclusive, pede pra se tomar à noite. Ou seja, toma e vai deitar. Mas... A gente usa em casos selecionados e ela ajuda a expelir, sim. 0,3. No canal, geralmente, o que os trabalhos mostram é que a tansulosina não vai ajudar. Na verdade, não vai fazer efeito. 0,3. Como eu acabei de comentar um pouquinho antes, a maioria dos pacientes vão eliminar independente do que fizer. Vai tomar remédio, não vai tomar remédio. Essa pedra normalmente vai sair. Cerca de 80% a 90% dos casos. Agora, a medicina não é 100%. Tem alguns pacientes que mesmo com cálculos pequenos precisam operar pra retirar. Uma pergunta aqui que recebemos hoje no Instagram. Duplo J com fio e sem fio. Qual que é a diferença? Eu não sei se alguém aqui já usou o duplo J. Se usou, pode aí se manifestar aqui nos comentários. O duplo J, ele é um tubinho de silicone que serve, normalmente a gente usa no pós-operatório das cirurgias de pedra no rim. E uma ponta dele vai ficar dentro do rim e uma outra na bexiga. O duplo J, ele tem a função no pós-operatório de ajudar na cicatrização do canal e também de evitar que esse canal logo no pós-operatório enche e feche você tem uma nova crise de dor por conta do inchaço do canal. O fio que a gente deixa no canal, no duplo J, ele serve unicamente pra retirar o cateta. E aí algumas pessoas perguntam, doutor, por que que não deixa pra todo mundo? Porque tem alguns pacientes que tem que ficar um pouco mais tempo com o cateta e o fio, além de incomodar, o paciente pode sem querer puxar o fio e tirar o cateta antes da hora. Então, o fio que sai pra fora do canal da uretra não é o duplo J, ele é um fiozinho que tá amarrado ao cateta lá dentro e aí ele serve só pra tirar o cateta. O que acontece se puxar sem querer? Além de sair, você começa a tirar o cateta e o paciente começa a perder urina. Então, às vezes é comum a gente receber mensagem, o paciente entra em contato com a gente e fala, doutor, eu não tô conseguindo segurar o xixi. É porque às vezes dormindo sem querer ele acabou puxando o fio e esse cateta entrou no canal e aí o paciente começa a ter incontinência urinária. Qual a chance de um cálculo obstrutivo de ureté distal de 4 milímetros ser expelido naturalmente? 80% a 90% dos casos, Laurício. A maioria dos pacientes não conseguem expelir naturalmente um cálculo de 4 milímetros no ureté distal. A indicação cirúrgica ela tá feita no caso do paciente ter uma quentima de dor refratária, que é quando a dor não melhora com as medicações, alteração da função do rim ou a infecção urinária associada. Aí normalmente a gente indica a cirurgia sem esperar essa pedra sair. Fred Oliveira, tenho cálculo renal ou falso atividade física? Qual o suplemento que devo evitar? Na verdade não existe nenhum tipo de suplemento que que seja contraindicado para os cálculos renais. A gente não tem nenhum estudo científico que mostre isso. Acho que minha câmera travou ainda, mas vocês conseguem me ouvir? Tudo bem, João? Vargas, no meu caso não vai fazer diferença se eu tomar remédio desde já. normalmente 4 milímetros a gente usa os anti-inflamatórios e aí acaba ajudando para eliminar simplesmente porque precisa fazer o controle da dor. Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo fazer essa câmera voltar. bom, enfim, vamos só no áudio. Doutor, acabei de tirar os dois, o projeto dos dois rins. parabéns, tirou a pedra, conseguiu? Laurício Poser, como saber se eu tenho alteração do rim? Laurício, normalmente a gente faz o exame de sangue, que é um exame de uréia e creatinina, que nós chamamos, e se não tiver alteração, a gente normalmente não tem alteração da função renal. Agora, se você tem para a gente identificar cada rim diferente, a gente faz um exame chamado cintilografia e aí a gente consegue determinar em cada em cada rim a função de cada um. mais alguém quer mandar alguma coisa? Para que serve o litocite? Foi uma pergunta hoje que a gente recebeu aqui no Instagram. O litocite é uma medicação que é o citrato de potássio e a gente usa o litocite para alguns casos selecionados para evitar a formação dos cálculos renais. Então, ele é uma medicação bem restrita, a gente usa para alguns pacientes só, aqueles pacientes que têm cálculos renais de repetição, que a gente chama, e aí a gente usa nesses casos. Tá certo? Mais alguém mandando alguma coisa? Bom, pessoal, acho que era essa conversa que eu queria ter com vocês hoje. Agradeço a presença de todos aí. Felizmente a câmera travou, eu não sei o que aconteceu aqui. E acho que a internet também hoje não ajudou muito. Tá certo? Agradeço a presença de todos aí. E espero numa próxima já marcar uma outra para vocês poderem participar um pouquinho mais. Um abraço. um, um para si em agora. Um para- Um para- um para- um para- um para-